Fala galerinha, beleza? Leleco na área seguinte, muito bom dia Seja muito bem-vindo ao novo vídeo Hoje não teve café da manhã, não teve eu arrumando a cama Não teve nada, tô na correria aqui Vou chegar 5 minutos Atraposado no trabalho E queria dizer pra vocês, cara Treinem, treinem antes de vir pra Austrália Treinem, caminha Faz 5, 10 quilômetros de caminhada De corrida por dia, porque assim, ó Tu vai caminhar muito, tu não tem carro Eu falo isso porque Vocês vão sentir isso No meu trabalho, eu sou cleaner, faxineiro Aqui na Austrália, por enquanto Eu caminho uma média de 15 quilômetros por dia Entre prédios, entre torres Mais do que o caminho fora do trabalho Indo pra estação, indo pra casa Voltando de casa Então, chega uma hora que cansa E tem dia que tu acorda e tu não tá afim de caminhar Não tá afim de correr, tem dia que tu não tá afim de nada E aí tu tem que fazer igual Tu tem que caminhar porque senão tu não chega no horário Tu tem que fazer porque senão E aí começa a... Subiu o teu cortisol, subiu o estresse E às vezes, cara Não tem opção Tu tem que fazer Porque aqui tudo depende de ti E por isso que o intercâmbio te fortifica Ele te engrandece, te enaltece enquanto pessoa Porque é tu contra ti mesmo Se tu desistir, tu desistiu de ti Então, hoje eu tô bem cansado Né? Mas tô indo trabalhar igual Vou chegar cinco minutos atrasado Daí vou sair cinco minutos atrasado de tarde também Peguei uma garrafa d'água aqui pra poder tomar uma aguinha Hoje tem muito trabalho pela frente Terça-feira tende a ser pior que a segunda-feira aqui pra mim Que eu tenho que fazer mais prédios na limpeza, né? Então, tá bem puxado Provavelmente essa semana eu vou me mudar também Então, tô vendo isso A casa que eu vou, o quarto que eu vou não tem colchão Não tem colchão Então, eu vou ter que ver o que eu vou ter que fazer Comprar um colchão inflável pra dormir enquanto isso Mas essa semana eu saio da casa do meu primo Vou tirar o casal aqui, tô com muito calor E é isso, seja muito bem-vindo ao novo vídeo Simbora Tem o uniforme da firma aqui Admito a vocês, tô bem cansado É muito cansativo essa semana, por exemplo Eu tenho que lidar, né? Muitas vezes com o trabalho, com aula Amanhã tem prova O trabalho eu tô em adaptação É um trabalho que exige detalhes e uma rotina Um raciocínio lógico que eu não tô conseguindo ver ainda Eu tô limpando seis torres de lixo Seis prédios, né? Então, cada um com um pouco de lixo Um monte de lixo, na verdade É brabo, cara Hoje travou as bins aqui E eu tive que destravar Poupei de gravar pra vocês não Não ficarem com nojo aí Porque realmente foi bem pesado o trabalho agora de manhã Está sendo, na verdade, né? E é isso aí, gente Deixa eu ver ali o sensor, se tá funcionando Beleza Minha parte é essa Agora vamos pro resto do trabalho aí Tem muito trabalho pela frente Até desligou a luz aqui É com o sensor Eu tenho que ficar toda hora indo pra ali e voltando Mas faz parte Aí, galera, acabei de achar no lixo, ó Olha o almoço que os gurime teram Batatinha Ketchup Um hamburgão de hamburgueira Aí Cebola caramelizada Uma Coca-Cola Um temperinho Tô aqui no restaurante No meu almoço Vou tirar hoje 30 minutos de almoço Se embora Porque ontem eu nem almocei Olha que legal as mesas, ó Tem torneiras E canos, ó Todas elas Em canos Ou torneiras Muito legal, né? Um lugar bem temático Cheio de planta dentro Em cima Olha que bonito Cheio, cheio de planta É um restaurante de chineses Vecino Signature Cocktails Aí, ó Tem de tudo aqui Se embora Um trabalho que legal, galera Tem vedais nos bancos, ó Pode comer pedalando Show, né? Agora eu vou trabalhar Bora, bora, bora Que a gente não ganha dinheiro sentado, né? Isso era no Brasil Aqui é mexendo no lixo Bora Deixa eu mostrar pra vocês, ó Uma televisão aqui Outra televisão ali, ó Aspirador Kit de faca Máquina de lavar Nintendo E Torradeira Jorra elétrica Controle do Nintendo E ali também Luminária Luminária Um outro monitor aqui Uma lixeira de inox Uma fruteira Aspirador Cadeiras De executivo Só tá dobrada Tá inteira Sei lá o que é isso Um aspirador também, ó De chão Uma outra máquina de lavar Umas mesinhas ali Um secador também Acho que eu tô brincando, ó Uma maquilar, hein, velho Somente isso O estacionamento do prédio que eu limpo aqui Que show, né Tamo mal de vida, hein Enquanto isso, eu tô aqui, ó Juntando os lixinhos do estacionamento É, ó, galera Até liguei pra vocês verem que funciona, ó Não sei se deu pra ouvir o barulho do vento Um ar-condicionado de chão Funcionando Perfeito Tá aí, vai pro lixo Um ar-condicionado de chão Então é isso aí, galerinha Queria ter mostrado mais pra vocês O meu dia hoje Mas fico meio assim De ficar gravando toda hora Até porque tem bastante trabalho E no fim Eu não gosto muito de misturar as coisas, né Então eu só gravo Quando eu tenho um tempinho sobrando Todas as minhas gravações No trabalho Sempre são assim, ó Eu deixo o celular posicionado E vou trabalhar normalmente O vídeo fica com 7, 8 minutos De gravação Depois eu vou lá E corto 30 segundos Desses 8 E posto E boto no vídeo Porque se eu for ficar parando De 30, 30 segundos Eu não vou trabalhar, entendeu Então eu toco o meu trabalho Toco as mãos sujas Aí tô com duas luvas Aí tiro a luva de cima Quando dá Quando eu termino o job Se não eu fico botando E tirando luva também E é isso, meu Quando sobra um tempinho Eu vou lá e paro de gravar Às vezes a gravação Fica com 8, 10 minutos Faz parte, né E eu aproveito Só 30 segundos do vídeo É, tô indo pra aula agora Nossa, eu fico impressionado Assim com a realidade Do povo Eu acabei não gravando pra vocês Porque eu fiquei sem memória Daqui a pouco eu vou ficar também Mas peguei um coturno hoje E um espelho pra minha casa Que eu nem tenho casa ainda Mas já reservei pra mim Achei tênis da Gucci Vocês viram quanta coisa, né Meu, povo rico aqui Bota coisa assim, ó É, ultra boost Tudo no lixo Tudo no lixo Claro, já usado Mas igual Inteiro, né Sem estar rasgado nem nada Beleza, vou pegar o trem agora Daqui a pouco vem uma reflexão aqui Eu já começo a gravar de novo Bora, bora Primeiro a chegar, né Me respeita Me respeita Os guritam pelo estudo Os guritam pelo aprendizado Te liga, meu A gente é do bonde do 1% A gente não marca toca, não Tamo aí Deixa eu mostrar pra vocês Minha mochila rasgou, ó Então, galerinha Tô bem cansado De sair da aula agora Não consegui prestar atenção na aula Não tá sendo produtivo pra mim É... Até meus colegas hoje falaram Meu, o que que tu tem? Tô meio pra baixo Não sei se pra baixo Mas tô meio Cansado mesmo Azedo, sabe? E o pessoal percebeu Que eu não tava bem Eu falei, ah, cara Não tô legal hoje Parece que eu deixei cair alguma coisa Mas não E falei pra eles Meu, eu preciso dar uma descansada É complicado porque Eu tô com 100% de presença no curso Eu queria manter isso Mas O mínimo que tu tem que ter de presença É 80% De presença por semana, né Ou no curso inteiro Então, tu pode faltar Uma vez por semana Eu não faltei nem uma vez até agora Acho que é por isso Que eu também tô cansado Eu não tô cedendo Nem no trabalho Nem na aula E a galera Normalmente trabalha com o mínimo Com os 80% Na semana E eu acho que eu vou ter que adotar Isso daqui pra frente Pra poder ter um pouquinho Mais de sanidade mental Tirar um dia Pra fazer umas refeições Assim, cozinhar, né Ir no mercado Porque Do jeito que tá Eu tô marcando presença Tudo Mas eu tô indo pra aula Não tô entendendo nada Porque eu tô muito cansado Não consigo prestar atenção direito E eu também tô comendo mal Então eu tô perdendo Nas duas pontas Vou ter que ser inteligente Nesse quesito aí E começar a faltar Uma aula por semana Infelizmente Eu acho que vai ser Na sexta-feira E uma coisa que eu tô fazendo Pra dar uma acalmada Também nos pensamentos É escrever um pouco Algumas coisas Num diário Assim Uma lista de coisas Que eu tenho que comprar No mercado Uma lista de coisas Que eu tenho que Fazer na semana Tentar dar uma organizada No pensamento Porque eu vou trazer Uma analogia aqui Pra tu entender O que é a vida do estudante Do trabalhador aqui na Austrália Simultaneamente É como se fosse Uma beterraba E tu estivesse dentro Do liquidificador Indo pra lá e pra cá Entendeu? Tu nasce bonitinha Da terra Cara, chega no momento Que tu começa O teu dia Começa cinco da manhã Termina meia-noite Tu nem viu o dia passar Só sei que tu não fez nada Às vezes que tinha que ter feito Obviamente O principal tu fez Que é estudar e trabalhar Mas se alimentar direito Enfim Ler uma página de um livro Prestar atenção na aula Tu foi na aula Mas sabe Tu é jogado pro lado Pro outro A rotina é muito puxada Não sei explicar direito Porque eu também Tô cansado Mas vocês entenderam Não é tão produtivo Quanto poderia ser Então Se tu não tiver Muito organizado E planejado Vai ser muito difícil De tocar o barco Muito difícil E eu digo Em termos de mercado De cozinhar De roupa Ah, eu não cozinho Então tá Onde tu vai comer Que restaurante Tu vai comer Qual vai ser O teu budget O teu orçamento Por semana Porque são tudo coisas Que tu vai ter que encaixar Quais são as certificações Que tu precisa pra trabalhar Onde tu vai morar Qual o transporte público Que tu vai pegar Quanto tempo Tu vai despender Em transporte Por semana Né E o que tu vai fazer Nesse período Tu vai dormir no trem Tu vai Então começa a pensar Nessas coisas aí Tô te dizendo Na boaça Se não Isso é o que mais vai pegar Vai por mim É uma rotina organizada A folha Aceita tudo Tu vai escrever Tudo bonitinho E vai chegar aqui É vou conseguir o aluguel Na segunda semana Chega aqui Não tem nem quarto Nem acomodação mais Entendeu Eu tô penando Já três semanas E pouco Pra encontrar aluguel Eu não tô conseguindo Tá muito difícil De encontrar Então Vamos ver se essa semana Eu consigo aí também Beleza Mas é isso Vou encerrando o vídeo De hoje por aqui Tô chegando já na estação Tô bem cansado Vou tentar dormir no trem Essas duas estações aqui Até em casa Agradeço aí A atenção de vocês E por terem ficado comigo Até aqui e até agora Inscreva-se no canal Deixe seu like Comente Mande esse vídeo Para um amigo Leleco na área Just 1% Come on with me E até o próximo vídeo